Eu vou começar falando de futebol, coisa que eu pouco faço, mas é para contar um fato inusitado. Infelizmente é inusitado. Eu embarquei na sexta-feira no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para vir para Brasília e vi que estava embarcando comigo, entrando na fila para passar pelo Raio-X, um time de futebol. Estavam todos com um abrigo do clube, um abrigo vermelho do Vila Nova Futebol Clube. Aí eu imaginei, vai ter barulho nesse voo, vai ter bagunça, vai ter pagode, vai ter gritaria, vai ter gente gritando do fundo do avião para a frente do avião, pois não aconteceu nada disso. Eles entraram na sala de embarque, em silêncio, bem educados. Eu fui comprar um livro, aliás, um livro excelente, que eu já quase terminei de ler, sobre o politicamente correto na filosofia, do filósofo Condé, que é professor da USP, e vi que jogadores estavam também comprando livros. E, permanecendo silenciosos, bem educados, embarcaram no avião, silêncio no avião, nenhum barulho. Desembarque em Brasília, entramos num ônibus, eles entraram na frente, sentaram-se, quando entraram senhoras, eles se levantaram, cederam lugar para as senhoras. Aí eu acabei perguntando, vocês vão jogar em Brasília? Não, vamos jogar em Juiz de Fora. O jogo com o Tupi, no sábado, deu 1 a 1, deu empate. Mas eu quero registrar aqui que, a partir de agora, estou torcendo para o Vila Nova, porque tem jogadores que representam bem o clube, não apenas dentro do gramado, mas fora dele. E tem muitos jogadores de futebol que não sabem disso, que representam mal o clube, fora do gramado, às vezes, representa muito bem. Tem um grande time brasileiro que entrou na Globo em São Paulo e fez a maior bagunça, inclusive subindo em cima de cadeiras. Dá a impressão que o clube ensinou isso a seus atletas, o Vila Nova. Olha, vocês, quando estiverem com o nosso uniforme, representam o clube em qualquer lugar, mesmo fora dos estádios. Parabéns ao Vila Nova. No estádio Serra Dourada, Goiás e Bragantino. Logo no começo do jogo, o lateral Vitor vai para o ataque e arrisca de longe. Novamente Goiás e agora de bola parada. Walter do meio da rua. Ele manda um torpedo e só deu Goiás no primeiro tempo. Ramon invade a área. Tenta o chute. A bola desvia na zaga e escanteio. E a cobrança de escanteio do Egídio vai na medida, na cabeça de Ramon. Gilvan salva. Novamente Egídio na cobrança. Amaral tenta de cabeça. O ataque agora é do Bragantino. Lincoln ganha a jogada. Bate cruzado. E Jefferson Feijão não deixa a bola sair. Cruza. E o goleiro Arley defende. E no começo do segundo tempo, Exídio cobra a escanteio. A bola passa por todo mundo. E de tanto tentar, o Goiás consegue abrir o marcador. Thiago Mendes recebe e manda para o gol. Jefferson Feijão.